A variante do SARS-CoV-2 dominante infecta células com mais facilidade do que a que apareceu na China, o que provavelmente torna o vírus mais contagioso entre os seres humanos, embora isso ainda deva ser confirmado, revelou um estudo publicado na revista Cell. Depois de deixar a China entrar na Europa, uma variante do novo coronavírus que constantemente sofre mutações como qualquer vírus, tornou-se dominante, e foi essa versão europeia que se estabeleceu nos Estados Unidos. Pesquisadores rastreiam mutações genéticas no SARS-CoV-2 em todo o mundo e aqueles que sequenciam o genoma o compartilham em um banco de dados internacional, um tesouro de mais de 30 mil sequências contabilizadas até o momento. O novo estudo, realizado pelas Universidades de Sheffield e Duke e pelo Laboratório de Los Alamos, estabeleceu que a nova mutação do vírus o torna mais transmissível. A afirmação gerou críticas porque os pesquisadores não demonstraram no estudo que a mutação foi a causa da dominância. A versão do vírus poderia ter se beneficiado de outros fatores ou de simples acaso.